E aí gente, aqui é a Julia, e aqui é o Daniel, dessa vez trazendo pra vocês um jogo que nós estávamos devendo um gameplay decente dele, que é o Slender The Arrival, The Ataque Cardíaco. Nós já fizemos um gameplay de Slender há muito tempo atrás, foi o nosso terceiro vídeo, e estava com uma qualidade péssima, nossa, nós jogamos no meu computador, que é uma banheira horrorosa, né, pior coisa que a gente fez, mas agora sim decidimos então trazer uma gameplay decente, e nada melhor do que pegar então a última versão do jogo, né, a The Arrival, é The Arrival? É, não sei, por um segundo eu esqueci. Não, mergulho. E o jogo está muito bonito, o gráfico está bem melhor do que os anteriores, está dando bastante aflição, Ju? Não, só o barulho de onda, os grilos pra variar, né, sempre tem essa bosta de ô caralho com a onda que leva a pôr. É um barco. É um barco, não tem nada no barco? Tem. O que é isso, mano? Ah, é um sinalizador, pode crer. É um sinalizador. Olha só, e o clima, o mesmo clima tenso de sempre, árvores todas iguais, você não sabendo por onde você tem que ir, já achou uma casa, sei lá que diabo. Algum bagulho, é tipo o banheiro lá do outro. É, então é isso que eu ia falar, as comparações vão ser óbvias, né, impossível não jogar sem comparar. Ah, é buceto. Mesmo porque... Aí, Ju, calma. Tem barulho de coração. Ô, senhor. Tá aqui, eu moro, velho. Ah, por enquanto tá tranquilo, ó, tem só uns desenhos na parede. Tem barulho muito nisso, velho. É, olha, é tipo um, sei lá, um armazém, sei lá. Não tem nada pra fazer aqui, nada pra selecionar. Nossa, velho. Tenso, é tenso. O meu coração não é mais fraco, muito. A Júlia é a única que tá ouvindo os sons do jogo, porque ela tá usando fone de ouvido. Eu tô usando um só, porque senão eu não ouvo o Daniel. Porque eu não ouvo, exato, corretíssimo. Sim, o meu português é bem-vindo. É. Mas isso, mas mesmo assim eu fico muito aflito, cara. Eu sou muito cagão pra jogar esse tipo de jogo. Eu sou, tipo, ultra cagão, na verdade. O Daniel tá cagando no momento. É, então a gente deixa a Júlia jogar, porque aí é mais legal, né? Ui, Jesus. É bom que ela assusta, se ela assustar feio, não pega tão mal. Tem nada nessa casa, mano? Sério mesmo? Pô, tanta vasculhada, pra nada. Detalhe que tá limpo, né? É bonito. É, nenhuma mancha de sangue, nada parecido. O gráfico tá master, hein? Curti. Sim, a diferença tá muito bruta, né? Talvez por causa do sucesso que os primeiros Slender fizeram, se pá, houve então aí um... Boa! Tá entrando na porta aí. Houve um investimento, né? Maior. Viram que valia a pena fazer um jogo mais hardcore mesmo. E tá aí, cara, esse é o resultado, ó, na janela ali, na janela ali, não tem? Aí, ó. Eita, mano. Tá, tá escrito o quê? Vamos ver. Ah, já pegou. Não, você clicou. Cliquei, ui, ui, ui. Eu ouvi o barulho do mal. Ui, ui, ui. Agora começou a ficar mais tenso, véi. Depois que pega a primeira, o magricelo vem atrás, véi. Vado da casa, vado da casa. O magricelo, sem vergonha. Eu vou, ai, eu vou. O jogo, ele tá com um pouco de lag, pessoal, mas esse já não é nenhum problema do computador mesmo. Mesmo porque nós estamos usando uma máquina muito boa. Obrigado, Henson, por ter emprestado pra gente. Valeu, Henson. E esse é um problema do jogo mesmo. Nós estávamos assistindo alguns gameplays também, que saíram. O lag é algo recorrente nos outros vídeos. E, infelizmente, tá aí também. Mas eu acho que vai dar pra se divertir bastante. Olha só, achou um acampamento, cara. Nossa. Tá muito barulho de... De Slender? De Slender. Barulho de Slender é legal. Não acho. Não é. Na verdade, ele não faz essa cara porque Slender não tem cara. Então é como se fosse... Ai, corre, caralho. Corre. Eita, mano. Nossa, você vai se emprenhar no meio das árvores. Vai ver se você se esconde. Se você se esconde. Ó, já foram duas, hein, gente. Tô profissa hoje, hein. Ó, três, na verdade. Aí sim, aí sim. Ai, meu S2. E esse jogo... Sério, meu coração tá batendo muito forte, velho. Sai daqui barulho de tambor do carro do caralho. A versão... Ah, caralho, você viu aquilo, mano? Não vi, não. Nossa, velho. Talvez não fosse nada, mano. Talvez não... Não, para de putaria, você é louca. Nossa, cara. Eu me perdi todinha agora. Esse jogo, ele tem várias fases. Não é só você ficar na floresta agora pra encontrar as outras páginas. Ele teve todo um melhoramento. Mas... Creio que essa é a parte mais classe. É o que todos querem ver, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi. Nossa, mano. Corre, mano. Sai, sai. Vai pro outro lado, pro outro lado. Mexe devagar o mouse. Caralho, velho. Até eu fico muito aflito, velho. Eu não posso jogar essas coisas. Sai da árvore, frente. Árvore, filho da puta. Nossa, cara. Sai da frente. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não, ele ali. Não, ai, meu Deus. Corre pro outro lado, corre pro outro lado. Isso, isso, isso. Meu filho. Ai, meu coração, velho. Meu coração tá doendo, mano. Se fosse só o seu, Júlio, a gente dava um jeito, cara. O que que é aquilo? É a casa onde você tá. Tenta continuar reta pro outro lado. Vai reta aí agora, tá ligado? Caralho, velho. Nossa, Jesus, cara. Esse jogo é muito satânico, bicho. Não tem que nem uma coisa, não. Não, é um disjuntor. Isso, isso. Continua pra casa. Não, ali é uma coisa, ó. Então, então vai pra lá, mesmo. Então, desce a cerca. Você sempre... Ai, filho da puta, não grita, mano. Nossa, pro outro lado, pro outro lado. Vai, vai, vai. Não, aqui é pedra, aqui é pedra, aqui é pedra, aqui é pedra. Ah, velho. De luz, caralho. Meio, eu tô suando. Cara, altas silhuetas de coisas que toda vez parece que é ele, mano. É doido, velho. Que jogo desgraçado. Por que que ele não vai pra... Aí é o limite no mapa, se pá. Ai, eu vou morrer, velho. Ai, não. Cara, ainda bem que eu não tô ouvindo, cara. Eu já tô cagando só de ver. Vem, 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 eu te limpo só na minha teta. Caraca, ela tá suando demais, velho. E tá frio, choveu hoje o dia inteiro. Tá um puta frio aqui. Calma, Ju, você tá meio aflita, parece. Ô, minha perna tá mole, viu. Eu não vou sair daqui, eu vou dormir sentada hoje. Calma, qualquer coisa a gente faz um chocolatezinho quente ali, pra você dar uma relaxada. Não, eu vou dar uma relaxada, meu filho. Ó, o acampamento, velho. Você já pegou a folha do acampamento, Ju. E agora eu vou pra onde, senhor? Ah, só não vai pra trás, cara. Vai pra qualquer lugar, menos pra trás. Olha aí, nossa, a câmera, ela dá uns bugs mais nervosos agora, não é só a chiada e tal. É porque ele mexe em mim, esse filho da puta. Não, nem cara. Não, aqui é terra. Nossa, aí é o fim do mapa também. Ah, Jesus, pra onde eu vou, Jesus, me dá uma luz. Você já tá com a lanterna aí, ó, quer mais que isso? Quero. Ó, a casa aí de novo. Não, você foi pra esse lado. Que foi, que foi, que foi? Você foi. Não sei, não sei, não sei, não sei. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não apareceu nada dessa vez. Nós fez um barulho muito doente. Ah, que bom que eu não tô nem ouvindo. E vai. Eu não quero mais. Júlia, foram três, tá? Esse lado de cima você já foi, não foi? Ó, não vai muito na minha, não. Toda vez que eu dou palpite, você morre, hein? É verdade. Aí ela vai e vai pro lado que eu falei. Olha lá, tem a pedra aí, você já foi aí, mano. Jesus, gente. O Dura é voltar pra trás agora, é dar de cara com o desgraçado, filha da puta de terno. Mas ele, ele... Aí é o limite do mapa, de novo, mano. Você já tentou subir aí. Eu vou pra onde, Jesus? Ó, cara, outra treta maligna do Slender é isso, cara. É muito fácil se perder. Também é esse lugar pra todo jogo. É, isso que eu ia falar, cara. É um lugar muito bizarro. As trilhas são... Nunca levam pra lugar nenhum. Você tenta encontrar alguma coisa ou outra e, tipo, você acaba dando voltas, se dando em círculos. Vamos por aqui, ó. Tá certo que isso é uma pegada muito legal do jogo também, tipo, isso é, sei lá... Creio eu que é um elemento muito básico, assim, pra um terror mesmo, tá certo. É essa tentativa de fuga frustrada e, cara, é muito, muito, muito filho da puta. Eu fiquei perdido muito, muito, muito e é isso aí. Esse aqui é o que? É um gato? A Julia tá... A Julia tá nervosa, ela mal conversa. Eu tô muito nervosa, velho. Não tem noção. Ah, mas ele já pegou três, ele já chegou perto, não matou. Pegou perto, várias... Nossa, um portãozinho aqui, eu acho que não vai dar pra entrar, você vai ter que voltar. Ah, ele vai tá atrás de mim. A chance é grande, a chance é grande, o bicho é... Ele gosta de catucar, ele gosta de catucar. Que grito foi ele? Caraca, velho. Bem, eu prefiro morrer. Do que levar susto? É. Olha aqui, de novo, tá. Aí você já pegou também. Não dá pra ir reto aqui? Ah, dá, mas olha quem tá lá reto. Olha quem tá lá, olha quem tá lá. É o Satanás, com a cara branca. O Satanás é eterno. O Satanás tá arrumadinho pra vir me matar. Mano do céu, pra onde que tem que ir, cara? Ali se pá é um acampamento, então desce, né? Porque... Ah, não, tá andando. Achei que era uma preda. Né? Esse lag tá me irritando, cara. Nossa, tá... De vez em quando ele roda bem, de vez em quando ele roda tenso. Complicado isso. É. Mas, vamos lá, vamos lá. Tá legal até agora. Dei bastante risada. Ué! Aí, velho! Cara, é tudo muito igual, cara. Mano, que bizarro. Véi, Slender, vem me matar. Vai pra outro lado agora. Ele veio mesmo? Não, ele veio. Eu tava brincando. Eu tava brincando. É brincadeirinha, Slender. Cara, olha lá. O afampamento. Meu Deus, como que sai disso, cara? I fucking love you. Isso é muito sem noção, cara. Muito bizarro. Eu devolvo os desenhos pro teu filho. Teu filho desenhou esses desenhos. Você não queria ofender ninguém, né? Eu não queria ofender. É que disseram que eu tinha que pegar só. Eu fui obrigada. Esse papo nem... Ah... Então, vamos reto agora, né? É. Vamos ver. Ele não tá mais ali. Se Deus quiser, e ele abençoar. Ah, minha filha. Nem Deus te ajuda nessa floresta aí. Sei que não pega as folhas não pra ver. Olha o naipe desse lugar, bicho. Nossa, é muito tenso. É muito fechado. Eu tô na selva. Muita folha. Na selva do Papai Noel, dos pinheiros aqui. Papai Noel. Não sei, velho. Ah, parece que... Ah, se o pai ali pra frente é um bagulho. Vamos ver, mano. Nossa, você tá no milharal, cara. Puta. Puta. Puta aí pra cá. Puta. Tô no milharal, puta. Meu Deus, cara. Ah, já tem um vagão aí na frente. Não sei, vem aí. É ele? Era ele? Não é? Não sei. Era tipo uma caixa d'água. Tá ligado? Então, lá tem uma coisa, mas... Mas ele tava lá? É... Não sei. Que é uma porra. Não é. É uma cerca, é. Não tem pra onde fugir. Tenta pegar lá na caixa d'água. Tá vendo ele na direita? Você tá vendo ele na direita? Eu não tô. Eu não vi. Eu achei... Era só a silhueta dele. Silhueta. Cara, esse milharal é tenso, velho. Não dá... Nossa, é. Ele tá do lado da folha. Ele tá tipo... Eu tô cuspindo. Vem pegar aqui a folha, mano. Você não é macho? Tá dando uma de loucão, o Slender. É porque a gente não tem uma arma só desgraçada. Senão você ia ver. Nossa, eu enchei a arma no seu nariz. Eu voltei pra onde? Onde eu tô agora? Ninguém sabe, mano. Alguém sabe? Você já é perdido por natureza. Joga um jogo desse. Porque eu tô na natureza? Ai, não. Para um... Para de um pá. Vai, mano. Mas, Lander... Já foram três folhas. Show. Pega outra. Jesus. Tira as folhas. Aí, eu voltei pra desgraça da... Das pedras. Da natureza. Nossa, mano. Ele fica travado na pedra. Ele não sabe pra onde vai. E o Slender na cola. Só no cangote, Silhu. Só no cangote. Sabe aqui, do cangote. Ai, eu voltei pra milharal. Olha lá, olha lá. A caixa d'água. Então, agora vai na... Isso, ele não tá mais lá. Ele não tá mais lá, mano. Vai. Run, Forest. Run. O bom desse aqui é que eu tô percebendo que o cara não tá cansando de correr. Deve ser um homem dessa vez. Não aquela menina insuportável. Can't run. I can't run. I can't run. Never stop. Tomara. Tomara. Ó, quatro folhas, gente. Ó, tá bem. A Julia tá bem. Tirando que ela tá tentando sempre sair do mapa do jogo. Eu quero ir embora desse mapa. Ela tá bem. Olha aqui do ladinho. Não, chega. Eu vou parar de assustar agora. Então vai. É tudo brincadeira. Então, beleza. Agora vai pegar as quatro... Ó, já foi metade, Ju. Dá pra terminar. Vai que dá. Tenho fé. Tenho fé. Não, não. Olha ele ali. Onde ele tá, velho? Onde você tá? Nem você sabe pra onde você tá indo. Eu tô beirando a cerca. Então vai, então vai. Não tem como eu agachar escondendo um mineral aqui? Não. Ele sente o cheiro do medo, mano. Aí eu tô toda melada. Olha a filha da puta. Olha a filha da puta. Tô toda borrada. É, você voltou pra cerca, velho. É que ele tá difícil. Quando você assusta, mano, tenta não mexer muito mal. Mas eu tremo toda, velho. Olha o palco. Olha, demorou. Pega e vaza. Tá ligado? Ó, mais uma folha. Cinco, gente. É o recorde, né? Da outra vez, você... Ai, 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 ai. Sai de por de mim. Vai chear na cara da sua mãe. Na casa. Ela não sabe se é cara, se é casa. Corre, moço. Eu não sei onde se é o moço. Acho que ainda é a menina. A menina tá com foguete normal. Tá com foguete normal. Tá parecendo os cavalos do Sunset Riders. É. Se você não entendeu, assista o nosso vídeo vendo Sunset Riders. Sim. Assista. Vamos aproveitar que a Ju tá correndo aqui. Pessoal, sigam-nos no Twitter. Adicione a gente no Facebook. Porque o YouTube não tá mandando as atualizações pra todo mundo. Então é muito importante que vocês tenham esse meio de comunicação com a gente. Que é pra gente poder deixar vocês a par sempre. Jesus. Nossa. Ai, caralho. Já era. Corre, não corre. Só correr. Ai, ninguém me viu. Eu não tinha assistido. Isso, isso. Conseguiu correr, mano. Ó. Ó. Agora sim. Dá uns golpes de kickboxing na cara desse maluco e já era, mano. Eu vou usar as kickboxeiras nele. Ó, não morreu, hein. Ah. Ah, eu só... Aí sim. O Slender tá muito bonzinho, né? Tipo, se você fosse um outro, mano. Ah, eu preciso me gabar. Vou falar. Fala. Ó. Sabe o Slender Mod? Aquele... Sai daqui, véi. Aquele que tem no trilho do trem lá. Ah, pá. Ah, sim, sim. Então, eu peguei as oito lá de segunda. Com o Michael me assustando. Não tá gravado, não acredito. Ah, você tá gravando. Ah, sai daqui, véi. Por que que eu me travo, né? São árvores todas que tem no caminho. Né? Tem sete. Não, é verdade. A gente pegou mesmo. E vamos ver se nessa ela vai conseguir, né, cara. Esse é um pouco mais... Só que é de primeiro. Esse aqui. Sai daqui, véi. Sai daqui, mano. Não, tá indo bem. Tirando as perdidas brutas. Tá indo fera, tá indo fera. Então, por favor, siga a gente no Twitter e curta no Face. Que aí vocês vão receber sempre as nossas notificações. Caso não tenha um Facebook ou um Twitter, pode acontecer, né? Tem gente que não gosta, que não tem. Sai vídeo no canal toda quarta e todo domingo. Então, pode entrar lá quarta-feira depois do almoço, domingo depois do almoço, que vai ter vídeo novo 100% garantido. Se não tiver, a gente avisa. Mas a ideia é que sempre tenha. Enquanto isso, vamos ver a Júlia pegando aí as quatro folhas que faltam, mano. Véi, tá fiscando demais, véi. Que diabo é isso? Tem uma casa ali, mas eu não consigo enxergar o caso dos meus. Acho que, se não me engano, aquela casa é de onde você começou, tá ligado? Agora você tem que ir aí achar outros bagulhos. Ah, é. Calma, Júlia. Inspira fundo, inspira fundo. Você tá indo bem. Ele começa de dia, mas a gente deu uma puladinha nessa parte, porque... Pode chegar direto na floresta. Eu fudei direto de uma vez. Porque ele não aparece lá, só fica fazendo barulhinho, mimimi. Eu nem assustei. Isso aí, Carol. E Daniel, tu gosta quando eu não é assusto. É, o legal é o susto, mano. Só que eu tô quase chorando. Vai ser legal quando eu chorar de verdade aqui. Ah, falta muito, não. Deixa ele chegar aqui no meu atalho e já é. Gente, eu não sei pra onde eu vou. Sério, sério. Verdade, coração. Olha quem tá lá embaixo me esperando. Só faltam quatro, cara. Não, só falta três. Eu peguei cinco. Você pegou cinco. É verdade, não. Eu tava tão entetido falando do bagulho que eu esqueci da pinta, mano. O bagulho que sai da pinta. É, tem um negócio ali, né? Ah, é a casa onde você já ficou, hein? Que diabo, velho. E na pedra? Não. Pedra enganadora. É, tipo, as comparações acontecem, mas aí você tenta encontrar os mesmos lugares do outro. Não acha. Eita, trava o grupo, mano. Nossa, até a cor muda, cara. Tá ligado? Nossa. Nossa, filha da puta do carolho. É, pessoal. É isso aí. Conseguimos cinco folhas, né? Infelizmente não foram todas, mas foi bem legal. Tá bom. Meu coração não aguenta. Vocês gostaram do jogo? Deixem aquele joinha pra gente. Vocês iram de mim. Adicione aos favoritos. E é isso aí. Vocês já jogaram essa versão? Já conseguiram as oito folhas? Ou alguma outra? Deixem pra gente no comentário. Fala o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Aonde estão as outras folhas, caso vocês tenham pegado. E é isso aí. Valeu. E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube. Até mais. See ya.